Amiga, acorda Amiga, os seguidores estão todos te chamando Amiga, levanta Tu tá usando óculos agora, hein? Tu vai voar pra onde, Marge? Nessa vassoura, hein, bruxildo? Bruxildo? O que é isso? O que é isso? O que você tá vendo? O que é, baião de dois, é? Os cois? O que é aquilo ali? Coxinha de frango? Hum? Tá fazendo o que? O almoço, é? É, Thaís Tô fazendo o almoço E é o que o almoço? Não sei quando você... Pasta aí E aí Oh, shit! Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um. Um, um.